Estamos no período de pré-seleção para candidatos à eleição de diretor, vice-diretor e coordenador das escolas municipais, creches e semeis. A secretária municipal de educação, Vanilda Soares, nos falou sobre esta pré-seleção. Sim, nós estamos na pré-seleção para os pré-candidatos que desejam pleitear a vaga de um diretor, vice-diretor, coordenador de creches e semeis. Nós estamos no período das inscrições para que aconteça essa seleção, que acontecerá 17 e 18, as inscrições. E, após isso, estaremos realizando uma capacitação também com avaliação. Esta é uma questão nova, que a gente está seguindo uma nova orientação, que é uma legislação que o município está cumprindo, como determina. E, para que o candidato se inscreva nesta pré-seleção, ele precisa ser efetivo do quadro do magistério do município de Pinhui, ou secretário escolar que tenha formação em magistério, que tenha alguma habilitação de pós-graduação em administração, ou inspeção, ou orientação, ou supervisão escolar. Então, eles precisam que tenha esta formação para que possam se inscreverem na seleção. E que tenham dois anos de docência, de experiência docente. Vanilda também nos falou sobre a novidade, que agora o mandato são de quatro anos e não mais de dois. Tem uma novidade também, que passou pela Câmara, que foi uma alteração na lei para a eleição de diretor, que é o período de duração do mandato, que anterior era de dois anos e agora são de quatro anos. Então, o mandato inicia em 2023 e terá duração de quatro anos. Roselia Morim, diretamente da Secretaria Municipal de Educação, para o Jornal da Onda.